E a partir de segunda-feira, as composições da nova frota do Trens Urb voltam a operar. Os trens da série 200 chegaram a circular entre setembro de 2014 e o início deste ano, mas tiveram de ser recolhidos para manutenção. As 15 novas unidades foram tiradas de circulação há dois meses por conta de uma falha na tampa que protege os rolamentos das rodas, o que permitia a entrada de água. Com o tempo, o sistema apresentaria corrosão, causando a parada dos trens. Cerca de 200 mil usuários serão beneficiados com a entrada em operação dos novos veículos. Nós temos todo o sistema multimídia que garante uma maior quantidade de informações para a nossa população. Também tem todo o sistema de climatização, ar-condicionado, que permite um conforto maior para o nosso usuário e gradativamente vai nos permitir, de acordo com o estudo da demanda, aumentar também a quantidade de trens. A estimativa da Trens Urb é que um novo trem volte a funcionar a cada 20 dias. As unidades vão substituir gradativamente veículos da frota antiga, que precisarão passar por manutenção. Assim, será mantido o total de 24 trens em circulação.